Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Juslem Raticobi, vocês podem me chamar de Jus. E estamos com uma chuvinha muito gostosa aqui. E eu vim gravar aqui fora pra vocês, com barulho de chuva, com o som dos passarinhos, pra falar que esse vídeo de hoje vai ser do tema Sonic. Recebi uma encomenda de docinhos enrolados, né, brigadeiros, e também de bombons personalizados, e vou gravar pra vocês, espero muito que vocês gostem. Também vou fazer os apliques de pirulito de chocolate. Não são os pirulitos, mas são só os apliques, e aí eu vou gravar pra vocês algumas coisas. E bora lá comigo! Vou mostrar pra vocês os cortadores que eu comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? Comprei esse do Sonic, de frente, olha só. E ele vem todo separadinho assim. Comprei esse do Sonic também aqui, ó, de ladinho. Na verdade, esse daqui, ela me mandou de brinde. De lado, ó. Depois também vou fazer pra vocês verem, que tem uma encomenda. É, tem encomenda da Bela e a Fera. Então eu comprei esse daqui, ó. Que é a silhueta da Bela e a Fera, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Pra esse daqui. Esse daqui, que é um controle de videogame. Eu vou usar no tema do Sonic. Opa! No tema do Sonic e no tema do Minecraft do Joaquim. Então, vai ter essas duas. Então eu vou usar pra esses dois temas. Esse controle aqui, tá bom? E também, gente, ó. Eu acredito que dá pra usar no Dia dos Namorados também. Tá chegando aí o Dia dos Namorados, né? E esse daqui também é um bonequinho do Sonic, né? Do filme do Sonic. Do desenho. Aí foram esses que eu comprei. Ela é aqui da minha cidade. Vou deixar o Instagram dela pra vocês aí, tá? E eu já tinha comprado dela. Uma vez em 2020, se eu não me engano. Quando deu problema naquele meu cortador de quebra-cabeça, vocês lembram? Quem tá aqui há mais tempo vai lembrar da minha saga do cortador de quebra-cabeça. E aí ela fez pra mim. A Isa que me indicou. Então, eu fiz agora com ela. Eu juro pra vocês que eu tinha esquecido dela. E aí agora eu me lembrei. Graças a Deus por isso. Porque eu tava precisando desse cortador aqui, ó. Principalmente, que é o que tá mais perto, a festa. E não ia dar tempo de chegar comprando pelo site, nem nada parecido. Então, eu fiz com ela e agora, né? Então, eu vou só fazer com ela. Olha só que lindo. Aí depois eu vou usar e mostro pra vocês quando eu for usar. Aí, gente. Ficou tão fofinho o controle. Eu vou deixar ele assim mesmo. Que ficou fofo. Ó. Aí, tô fazendo aqui o número 6. Vou fazer o número 6. E... É isso. Vamos lá. Vamos fazer. Tem muita coisa pra fazer aqui. Graças a Deus. Tudo certo. E Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Pai e a mãe foram ali comprar uma pizza. Pra gente. E... É isso, gente. Graças a Deus. Feliz em poder proporcionar isso também pra minha família. Nessa... É... Essa bênção através do trabalho. E é isso. E aí... Tchau, tchau. Vou colar, vou colar não, é colar mesmo, o controle, os controles. Aí aqui primeiro eu colo essa partezinha, fazer um fundinho, aí agora eu vou colar o controle. Tá ficando assim, tá? E aí agora eu vou dar uma paradinha, vou comer, aí depois eu continuo aqui, tá bom? Gente, ó, rapidão mostrar pra vocês aqui, ó, terminei, vou entregar pra ela e aí amanhã eu entrego o restante dos outros doces. Tchau. 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 aqui não não é pra você não é pra nem isso aqui é pra mamãe fazer o docinho do aniversário do joão lucas do joão lucas e aí do e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou atingir aqui, ó, tá? Com o vermelho morango. Se inscreva no canal. Gente, ó, pra quem não tem balança e quer fazer tudo do mesmo tamanho, olha só que legal. A gente pega a régua em geladora, aí vamos abrir a massa. A gente pega um cortador, que aí vai ficar tudo do mesmo tamanho, quer ver, ó? Aí você vai pegar esse aqui e vai fazer a bolinha. E aí fica do tamanho certinho. Aí você vê o tamanho que você quer, óbvio, tá? Aí esse daqui, ó, vai ser a botinha do Sonic, tá vendo? Aí eu quero fazer assim, ela é pontudinha. Então, eu faço tipo uma gotinha. Assim, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou passar a fita branca aqui na frente. E aqui atrás eu vou colocar, aqui eu vou colocar o branquinho. Que vai aqui, que eu não fiz ainda o branco. Então eu vou fazer só essa partezinha e depois eu faço a parte branca. Então eu vou passar a fita branca aqui na frente. Eu vou passar a fita branca aqui na frente. Eu vou passar a fita branca aqui na frente. Eu vou passar a fita branca aqui na frente. Eu vou passar a fita branca aqui. Fala, ó. Mamãe tá trabalhando, filho. Mamãe precisa trabalhar, meu amor, tá bom? Tá bom? Fala, tá bom. Fala, mamãe, fala, tá bom. O quê? É durmão? Não é durmão. Não é durmão. 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 E aí, ó, ali tem uns 20 bombonzinhos, tá? Tá difícil aqui. Aqui tem uns 20 bombons. Aqui, aí que tem 100 docinhos enroladinhos, né, brigadeiros. Tem 100 docinhos enroladinhos, né, os brigadeiros. E aí ela já levou também as personalizações ontem pra colocar nos pirulitos, que ela comprou só a personalização, tá bom? Não é seu, é da cliente. Você vai comer lá no aniversário depois, tá bom? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês estejam gostando também dessa semana de vídeos, né? Hoje é o segundo dia, que hoje é terça-feira. Então teremos na quarta, na quinta, na sexta-feira também vídeos, porque eu tenho bastante conteúdo pra trazer pra vocês aqui. E lembrando que na sexta-feira teremos vídeo de ideias de dia dos namorados, então já fica aqui, se inscreva no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho das notificações. Ó, o Mel tá aqui brigando com amor. Ativa o sininho das notificações, né? E comenta aqui se vocês estão gostando, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.